Oi gente, mais uma vez estou eu aqui com parceria com algumas amigas que o link delas vão estar aqui abaixo no bloco de informações trazendo um videozinho para vocês, algumas do dia dos namorados, outras dicas de São João independente do que for, cada uma delas vai ter uma dica especial para você então assim que você terminar de assistir o meu video, corre lá e vai ver o video das amigas então gente, como esse ano nós vamos ter um São João em casa, eu mesmo não festejo São João, não gosto dessa festa só gosto mesmo das comidas típicas, mas tem pessoas que gostam e não me custa nada dar essa dica para você fazer uma coisinha para as crianças em casa, dar uma organizada então vou ensinar para vocês como vocês decorar assim, alguma coisa para não passar em branco então, para esse videozinho simples e básico a gente vai precisar desses papéis que a gente coloca pipoca, pastel, fitas decorativas de várias cores aqui você tiver em casa, cola e um barbantezinho Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti